Música Pensei nas crianças mudas, telepáticas Pensei nas meninas cegas, inexatas Pensei nas mulheres rotas, alderadas Pensei nas feridas como rosas caridas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshi, da rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, inválida A rosa de Hiroshi, da rosa hereditária A rosa de Hiroshi, da rosa hereditária A rosa de Hiroshi, da rosa hereditária A rosa de Hiroshi, da rosa hereditária